Olá, bem-vindos de volta. Meu nome é Ivan, sou professor de metais graves do Projeto Orquestrando Soares nas Escolas, Polo 5, MF Vereadores Benedito. Na aula de hoje, iremos verificar aí que temos novas figuras que aprendemos na nossa amarelinha musical, que são as pausas. Aqui temos a pausa de semibreve, a pausa de mínima e a pausa de semínima. Essas pausas, cada uma tem a mesma duração da nota, ou seja, a de semibreve tem 4 tempos, a de mínima 2 tempos e a de semínima 1 tempo. Na aula de hoje, vamos ver aí que temos mais pausas ainda mais curtas que a pausa de semínima, que são as pausas de colcheia e de semicolcheia, que eu vou mostrar na próxima aula para vocês. Essas pausas, elas vão estar no meio do exercício, então vocês vão fazer o exercício e verificar que tem aí uma pausa mais curta. Se vocês quiserem voltar o vídeo para fazer o exercício, não tem problema, vocês podem voltar e fazer o exercício tranquilamente, quantas vezes for necessário, tá bom? Então, eu vou ficar no aguardo do vídeo de vocês com esses exercícios para poder dar continuidade aos assuntos, tudo bem? Fiquem aí com o exercício de hoje. Com isso, nós iremos encerrar nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós iremos verificar algumas coisas novas, como músicas com a amarelinha musical, que vocês vão fazer juntamente com essa amarelinha, tudo bem? Então, vamos lá para a próxima, vamos ficar atentos nas próximas aulas aí, para podermos fazer todos os exercícios de uma forma mais prática, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo!